Fala galera, sejam bem-vindos da 2Players, estou aqui jogando mais uma vez, hoje eu vou testar um herói chamado KauKau, quem não conhece KauKau, é história KauKau, é fazer parte da dinastia Wu, se não me engano, cadê o KauKau, que eu não estou achando ele, KauKau, Juba Meu Pau, o nome do cara, Juba Meu Pau, Eu quero escolher, posso escolher, será, aonde não tem ninguém com esse herói? Eu não acredito, então eu vou com esse aqui que parece o... Tem de nada, tem de nada, é o KauKau mesmo galera, eu ia com o outro, mas não deu, então vou com o KauKau mesmo, Acho que meu mouse está meio travadão, olha a Cortana aparecendo aqui, Cortana Vamos ver, vamos ver, não sei como vai ser esse jogo ai, estou com a primeira vez que eu jogo com ele, O Minerva já tem um certo conhecimento, como é que é o Minerva? Ele parece o... sei lá, Deus, é aquele cara do Vanquish, parece pra caramba, chamar vai... Isso aqui é o Lubu, esse Bartolomeu é o Lubu, igualzinho, acho que não liberaram ainda, Buff, deixa o Buff... Após esse aqui é interessante, vamos lá Trust, I kill the law A área de ataque é pequena, esse aqui é ruim Complicou né? Complicou né? Tem que ajudar né? Vamos conseguir ajudar. Meu Deus, sai dali meu filho Meu Deus do céu Tem que falar de novo né? Quase morri pelo Bartolomeu ali Tem que falar de novo né? Quase morri pelo Bartolomeu ali Bartolomeu Tô indo, tô indo Ó, aí garotinha Muito bem garotinha Bartolomeu tá aqui embaixo Vem aqui Bartolomeu Vem comigo Bartolomeu Pô meu Bartolomeu Ah, isso é chato. Ah, isso é chato. Caralho, travei, o cara ficou travado. Ah, Crystal Maiden, igualzinha, maluco. Porra, igualzinha. Tem nem o que tirar. Porra, Crystal Maiden, igualzinha. Nossa, porra, essas navesinhas. Caralho. Chato. Não ia me ajudar aqui, não? Esse cara é muito chato para matar. Sozinho. Ele é muito chato. Ah, sentei. Porra, tem que me ajudar ali embaixo. Oh, a linda. Impunha espada em direção ao alvo, causando dano físico. Quando o pessoal fica dando em dobro, que faz de voltada para a espada. Isso aqui, eu não sei como é que é. Causa uma tempestade de lâmina, que ela está tornando imune a penalidade de lentidão, movimento. A gente pegou antes, sim. Porra, daí não consigo segurar em todos os lados, né? Porra, não consigo segurar em todos os lados, né? O cara morre lá, morre aqui. Complicado. Porra, menina. Faz alguma coisa e me ajuda. Me ajuda. Aquele maluquinho lá, o maluquinho sozinho. Toma, filha da puta. Caralho. Não consigo aguentar. Não consigo aguentar. Cadê o resto, galera? Meu Deus, tudo morto aqui. O maluquinho está viajando. Esse aqui está parado aqui. Ajuda, meu filho. Toma, filho. Um corno. Tchau, rai. Tchau, rai. Meu Deus, tem sempre um longe. Gostei dessa magia. Deve ter pego antes, mas... Foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Fiquei custar o meio. Porra, igualzinha. Olha lá. A roupa dela é igualzinha. Essa magia que ele gira é a melhor magia que tem. junto com o dano dele caralho isso quase certo cara voa 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 Ah, vou perder por causa desse trouxa assim Vamos mudar né Tem tanto, mas não vai dar Um time muito ruim Isso aqui é foda, ele pega um time mental Não vai rolar vídeo Meu Deus Não! É, não vai deu O Khao Khao tem que aprender a jogar galera Mas foi um bom jogo, deu pra saber bastante coisa dele É isso aí galera, não se inscreve, até mais!